O PIX caiu no gosto popular e tem grande adesão entre usuários de baixa renda. Com um ano de funcionamento, a meta é manter o desenvolvimento do sistema de pagamentos e colocar em prática novas atualizações. No aniversário de um ano do PIX, o Banco Central anunciou novas funcionalidades previstas para os próximos anos, incluindo a possibilidade de realizar pagamentos sem a conexão com a internet. As funcionalidades que possibilitarão, por exemplo, pagamento quando o usuário estiver sem conectividade à internet, democratizando ainda mais o uso do PIX e viabilizando casos de uso específico. A partir deste mês, devem ser lançados o PIX Saque e o PIX Troco, voltados para estabelecimentos comerciais. Vai dar acesso ao saque de dinheiro, a gente tem muita segurança disso, para mais gente, principalmente em lugares menos servidos por agências físicas. A adesão ao PIX superou as expectativas do Banco Central. De acordo com o balanço divulgado pela instituição, mais de 45 milhões de pessoas que não realizavam transações eletrônicas, agora fazem PIX com frequência. Os dados revelam também que em 11 estados, mais de 60% da população adulta utilizaram o sistema pelo menos uma vez, e a maior parte das transações é feita entre os mais jovens e adultos. O sistema gratuito vem ganhando espaço no dia a dia do brasileiro e tem grande aceitação entre usuários de baixa renda. Estava numa praia e eu fui comprar alguma coisa, eu falei, ó, você aceita PIX? O cara já está em um PIX divulgado dele já, no próprio empreendimento de vender mate, sabe? Obrigado.